Nós mulheres temos um grande problema. Às vezes a gente tem algumas bijuterias ou várias bijuterias que a gente já enjoou, que não gosta mais ou que comprou e não era muito nem o nosso estilo e elas ficam lá guardadas na gaveta ou a gente acaba jogando fora no lixo, né? Só que a gente esquece que a gente está gerando um grande problema para a natureza, né? Que é gerando mais lixo. Agora, o que fazer com essas bijuterias que a gente já não quer mais, que já enjoou, que está abandonada lá dentro de casa? Olha, eu tenho esse colar aqui, que eu gosto muito dele, mas ao mesmo tempo também já enjoei, já usei tanto ele que eu já enjoei. E eu descobri uma loja aqui no bairro Bacacheri, em Curitiba, que está fazendo um negócio muito legal, que é um troca-troca de bijuteria. Vamos ver como é que isso funciona? Oi, Desirê, tudo bem? Oi, tudo ótimo e você? A gente está aqui com a Desirê, que é dona da Maria Chica, loja de bijuterias, e a gente descobriu esse troca-troca. Mas como que funciona exatamente esse troca-troca, Desirê? Então, deixa eu apresentar. Esse aqui é o armário Reuse. A ideia é, pura e simplesmente, você traz um acessório que não usa mais e troca por um outro que esteja disponível no armário. Então é simples, não preciso comprar nada, não tem que entrar na loja, comprar nada. É só chegar e trocar. Só chegar e trocar. É totalmente democrático. Agora, Desirê, qual que foi a tua ideia quando você pensou nisso, nesse troca-troca de bijuterias? Então, visto por um problema que é meu pessoal, eu gosto muito de acessórios, gosto de usar acessórios que estão na moda e constantemente eu preciso renovar meu estoque. Então, acaba que a gente vai acumulando peças que não usa mais. A ideia principal é fazer essas peças girarem para não haver descarte no planeta e sustentabilidade. Você faz ideia de quantas bijuterias já foram trocadas aqui nessas três semanas que está esse armário aqui? Em média, 100 unidades. E as clientes geralmente, elas dizem o que quando elas veem esse armário e tal? Elas ficam muito surpresas, porque realmente é uma questão muito inovadora. As pessoas não estão acostumadas com o colaborativismo ou com a facilidade de apenas trocar um acessório. E elas elogiam bastante, elogiam a atitude. Muitas pessoas me questionam, mas então aí, aonde você vai lucrar? Eu acho que o lucro vem como uma consequência do valor da empresa, do valor da marca e do que ela acredita. O armário sustentável veio a partir do nosso planejamento, que é estar dentro da sustentabilidade e fazer a diferença no planeta. Então, a gente decidiu que isso era um problema a ser resolvido. Todas as mulheres têm acessórios, que não usam mais. E a ideia veio justamente para a gente fazer essa troca e colaborar com o planeta. Agora, e se eu não quiser trocar? Eu tenho alguma outra coisa que eu posso fazer com a minha bijuteria, além de deixar esquecida na gaveta ou jogar fora? Ah, existem várias maneiras, que é customizando, adequando. Então, dentro do nosso Instagram, a gente tem trabalhado bastante com dicas de como reaproveitar. A gente até teve dois workshops de customização de peças, que é trazer peças que a gente não usa mais e tentar readaptar, arrumar, consertar. Existem, sim, várias maneiras de reciclar. Agora, me dá um exemplo, por exemplo, o que eu posso fazer com aquele brinco que eu perdi o par, eu só tenho um brinco só, ou aquele anel que eu já estou enjoada. O que dá para fazer com eles? Dá para fazer várias coisas. O que eu te indico é, pode fazer um broche, colocar na bolsa de praia, no chapéu de praia, já que agora vem o verão, e os acessórios de verão são mais leves, não exigem tanto padrão, então a gente pode usar e abusar. Você pode fazer um pingente numa sapatilha, que de repente já está meio cansada de usar, então você pode fazer um enfeitezinho e colocar, ou prender numa jaqueta jeans, fazer um broche e colocar num lenço. Ah, existem mil possibilidades. E aí E aí E aí